Lá 4, a letrada completa agora, 4, um pouco mais rápido agora, um certo tempo de repetição, fica coordenado, duas né, diversas repetições, 4 bate duas, e uma. Caso conjunto de 4 batidas, duas e uma, é legal ficar ou nas 6 cordas direto ou grupo, pegar grupo de 2, de 3, no máximo 4 cordas, só pra começar, mas depois é legal fazer uma batida por corda, baixo e cima, pegar 3 né, vai e volta sempre também, mesmo 4, 2 ou uma batida. Pegar todas uma batida, abafa com a mão esquerda, como não tá usando ainda, só pra escutar mesmo como não tá instalado da paletada. Isso aí, gostando, dá um like lá e escreve perguntas, etc, material extra, dá uma perguntada lá que entraremos em contato.